Beleza, pessoal, viram que ficou muito legal agora, quase meia-noite, meia? Ficou muito legal, então, essa questão dos números aleatórios que eu mostrei para vocês e que são importantes para que vocês possam entender o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, o nosso quiz aqui, eu não quero mais que ele seja na sequência aqui burocrática, eu quero que ele seja aleatório. Se tiver 60 perguntas lá, uma prova, um professor implementou alguma coisa assim, um Betran da vida, então vai ser todas elas de forma aleatória. Claro, depois você pode fazer por categoria, depois você pode viajar na maionese e fazer de várias formas, ok, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos dar um F12, veja o que aqui, vamos lá para o show dele, onde é que está o show aqui? Aqui, form show. Então, veja o que aqui, o que ele faz? Quando eu executo a aplicação, ele simplesmente abre, abriu ele, está certo? E aí, aqui então, ele pegou aqui o record count e tal, ou seja, ele não fez, ele não gerou nada de números aleatórios, ele não fez nada disso, ok? Simplesmente ele fez aqui, foi lá e leu aqui as opções e deu para a bola. Só isso que ele fez, está ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente agora vai estar implementando, melhorando essa questão aqui, está ok? Então, é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Vamos aproveitar, obviamente, esse código aqui, certo? Já que é esse que nós vamos estar fazendo. Então, esse aqui do VAR, isso aqui a gente vai ter que implementar, certo? Então, vamos ver aqui. Então, aqui no show, isso aqui tudo do VAR, que é o I, o número auxiliar, a aleatória, a quantidade, certo? Tudo isso aqui a gente vai ter que implementar aqui, está ok? Então, vamos lá. Vejo que, na verdade, aqui o quantidade a gente poderia estar substituindo pelo total de perguntas, que, na verdade, aqui é a mesma coisa, né? Mas, tudo bem. Então, vamos comparar com o nosso código aqui. Então, primeira coisa, quantidade. Esse quantidade aqui, esse quantidade aqui é o total de perguntas, certo? Então, a gente vai fazer com que... Eu já tenho aqui um total de perguntas, quantidade, total de perguntas. Então, vamos trocar esse cara aqui por esse cara aqui, está ok? Então, esse cara aqui eu já não vou mais precisar, certo? A gente vai usar esse cara aqui quando eu quiser saber o total de perguntas. Então, quantidade, esse cara aqui eu já não preciso mais informar aqui, porque eu já tenho. Então, aqui é a quantidade, o total de perguntas, que vai pegar lá do record count. Certo? Set length. Esse cara aqui, então, é importante. Então, esse cara aqui... Até eu acho que a gente vai fazer o seguinte. Vamos copiar tudo isso aqui, e aí a gente vai alterando conforme a necessidade. Eu não preciso jogar esses caras aqui para nenhum lugar. Não há necessidade, né? Não há necessidade de a gente fazer isso. Dali a pouco, só para a gente poder testar, né? Vamos botar aqui... Onde é que nós estamos aqui? De repente, a gente poderia colocar dentro desse... Dentro desse mesmo pergunta, só para testar. Vamos fazer dentro do mesmo pergunta, só para testar, tá? Então, lá. Vamos copiar tudo esse cara aqui. Daqui para baixo, porque a quantidade aqui eu não preciso mais. E vamos... Deixa eu perguntar. Veja que aqui nós temos um open. Esse cara aqui, pessoal, eu vou tirar daqui. Já vou explicar por quê. Tá? Já vou explicar. Vamos botar essas caras aqui. Já vou explicar para vocês por quê. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Esse cara aqui, Onde tem quantidade, nós vamos trocar por total de perguntas. Certo? Então, para eu ver. Aqui... Aqui... Esse cara aqui eu não preciso. Ah, posso botar assim. Isso aqui é só para testar mesmo aqui agora. Então, esse cara aqui... Ok. Memo. Pergunta. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Total de perguntas. Eu setei para esse meu array aqui, que eu não sei o tamanho dele. Eu setei, então, aqui esse valor final. Só que... Deixa eu pensar aqui uma coisa aqui. Esse cara aqui, esse array aqui, ele não vai poder ficar aqui. Por quê? Porque aqui ele está funcionando aqui para quando eu der um show. Quando eu mostrar, ok. A gente vai fazer o número de relatório, vai mostrar uma pergunta. Mas quando eu mandar aí para a próxima, a pergunta. Certo? Quando eu mandar aí para a próxima aqui, veja que aqui não tem nenhum array. Então, nós vamos ter que implementar esse array aqui, na verdade. Nós vamos ter que implementar... Deixa eu ver onde é que está um show aqui. Esse array aqui, nós vamos ter que implementar ele lá em cima. Vou dar um ctrl-x aqui. Ele vai ter que ficar aqui em cima. Pode ser até no privado, porque eu não vou usar em nenhum outro lugar. Então, colocaremos esse cara aqui. Certo? Beleza. Voltamos lá para o nosso on show aqui. Onde é que está um show aqui? Por quê? Porque depois, lá fora, vai enxergar. Ok, pessoal? Beleza. Quando a gente implementar lá do outro lado, daí eu vou estar explicando para vocês. Então, setei para o número gerado, a quantidade de total de perguntas. Ou seja, essa minha variável aqui vai ter x de perguntas. Mesma pergunta está aqui, número gerado, posição i, quantidade de total de perguntas. Bom, aqui agora, já terminamos esse cara aqui. Já terminamos. Tanto que, até aqui eu vou ativar só para a gente poder testar esse cara aqui. Esse é meu quiz. Ah, eu esqueci de trocar aqui. Espera aí. Botamos o quiz de volta. Vamos gerar aqui. A gente tem que cuidar que a conversa, às vezes, mexer no código, quando eu ver dá uma bagunça aí. Vamos lá. Então, veja que quando eu entrei aqui, ele já gerou quantos? Eu tenho quantos perguntas lá? Eu tenho sete. Gerou aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Ou seja, já gerou. Eu tenho sete perguntas, eu nem lembrava. Ah, sim, acrescentei mais uma aqui. Está certo. Fui sair jogar tênis e aí... Veja que gerou cinco. Ou seja, pessoal, está perfeito isso aqui. Gerou aqui as minhas perguntinhas. Aleatoriamente. São sete. Primeiro vai mostrar as cinco. Claro que aqui está mostrando... não está mostrando na ordem. Aqui está mostrando na ordem normal. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos gerar aqui de novo. Só para vocês verem, então, que toda vez ele vai gerar aqui um número, as perguntas aleatórias. Beleza. Olha só. Um, quatro, sete, cinco, seis, do... Está perfeito isso aqui. Certo? Perfeito. E agora? Como que nós vamos fazer para implementar isso aqui? Vamos fechar esse cara aqui. Não vou mais precisar dele. Isso aqui, pessoal, então, é para números aleatórios. Está ok? Se você não fosse implementar números aleatórios, seria só você ignorar tudo isso aqui. Ok? Esse cara aqui eu vou comentar e vou deixar assim mesmo. Esse cara aqui eu vou comentar. Não vou mais usar ele. Está certo? E agora, então, depois que eu gerei os números aleatórios, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que me posicionar naquela determinada pergunta. Certo? Então, por exemplo, vocês viram antes que ele gerou, por exemplo, vamos supor que a primeira pergunta vai ser a sete. Certo? Como é que eu vou fazer para ele me posicionar na pergunta número sete? Então, veja o que ele tem aqui todos os registros. Ele está me trazendo tudo. Se eu mandar executar, vai me trazer tudo. Como é que eu faço para infiltrar isso aqui? Eu posso dar um SQL ou vou fazer o seguinte. Simplesmente, em vez de ele ir lá e dar um SQL, eu posso dar um filter. A gente pode simplesmente filtrar aqui. Filtrar e passar aqui o filtro que eu quero. Certo? Daí, em vez de ele trazer tudo, ele vai me trazer somente aquela questão que eu estou precisando no determinado momento. Está ok? Então, feito isso, o que eles vão fazer aqui? A gente vai dar o nosso FD query. Vamos fechar ela. Certo? Será que eu preciso fechar? Ah, nem vou precisar fechar. Eu vou fechar aqui agora depois que a gente faz. Depois que eu fiz ela, eu vou dar um FD query aqui. FD query ponto. Tem uma propriedade chamada filter at. Ou seja, vou tirar o filtro. Os pontos iguais a falsa. Ok? E agora, a gente vai passar o filtro que eu quero. FD query ponto. Filtro. Isso aqui eu já ensinei nas outras videoaulas. E aí, eu vou passar o filtro que eu quero. O que eu quero? Eu quero que ele, por exemplo, ele fez um por código. Então, ele gerou aqui uma sequência de códigos. Então, eu vou dizer o que é o código. Eu vejo que se tudo é um F12 aqui, você vai ver que nós temos o código aqui. Está vendo aqui? Código. Um, dois, três. Perguntas. Estão vendo aqui? Na sequência. Estão vendo aqui? aqui, aqui nós temos opa, um é menos um. Certo? Então, aqui nós temos as perguntas aqui na sequência. Tem que cuidar para ter todas as perguntas, claro, pessoal, porque senão fica complicado. Então, olha só. Vamos rodar aqui dentro e vamos fazer esse filtro. Bom, como essa videoaula já passou de 10 minutos, na próxima videoaula eu volto aqui para continuar. Um abraço, até mais e tchau.